Oi? Oi amiga, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, quem tá me ligando do nada? Amiga, não, é porque sabe o que acontece? Eu queria falar com você um negócio. O que? É bem importante. Mas, é sério? É uma coisa séria? Você tá me deixando nervosa. Meu amiguinho, então eu queria falar com você, mas acho que é a melhor pessoa, mãe. Você não quer me encontrar em algum lugar pra gente conversar? Eu queria te mostrar o negócio. Ai meu Deus. Tá, tá bom. Onde você tá? Onde a gente se encontra? Me manda no WhatsApp, onde você tá, que eu tô indo, tá? Tá bom. Tá, beijo, tchau. Ai, tá. E aí? Então, amiga, é o seguinte. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não sei quem é. É tipo um fake, assim, que fez um fake. E aí eu acabei respondendo, porque me mandou assim, avisa sua mulher, né, que o João Vitor tá saindo com outra. Quê? Como assim? O João Vitor saindo com outra mulher? Então, aí eu respondi, como assim? Até parece, né? Aí a pessoa me respondeu e eu não soube o que responder, eu falei, eu vou responder com você junto comigo. Ela falou, está sim, faz um tempo, na verdade, e não foi a primeira vez. A Ana até já conheceu ela pessoalmente, mas não imagina nada. Ah, amiga. Não tem como. Amiga, o João Vitor. O que é isso? O que é isso, velho? E o nome do negócio é esse? Tipo, avisa, não sei o que é. Obrigada, tá? Eu não tô acreditando no que eu estou vendo. E ela, tipo, fez pra avisar, porque tá avisando a Ana Carol. Eu não sei, tipo... Avisando a Ana Carol? Avisa que sua amiga... Não. Amiga, então, eu quero dar continuidade pra entender. Tá, então, mas... Eu vou falar assim. Fala assim, como você sabe disso? Como você sabe disso? Amiga... Viu em algum lugar? Amiga, não pode ser isso. Tem trova, assim, não. Não, pergunta. Pergunta qualquer coisa pra ver se ela fala alguma coisa. É online. Amiga, sério, não... Amiga, pra mim, eu até falei, até parece, né? Porque, tipo, na minha cabeça isso não existe. Não, e outra. Eu já tô cansada disso, sabe por quê? Porque não é a primeira vez. Já fizeram isso comigo, já fizeram isso com o João Vitor. Isso aí eu tenho certeza que a gente querendo só... Enche o sal. Entendeu? Não é possível, gente. O João Vitor nunca faria isso comigo, amiga. Não, eu também acho que nunca. Mas eu fiquei muito nervosa quando eu recebi, porque eu falei assim, gente... É uma coisa que pra mim é surreal. Mas quando ela falou, a Ana já até viu pessoalmente e ela não faz ideia. Como assim vi pessoalmente? Pessoalmente. Ela tá querendo dizer que é uma pessoa que eu conheço? É. Tipo assim, pelo que parece, sim. Tá, e aí? Respondeu alguma coisa? Não. Esperar. E não tem nada? Entra no perfil. Não tem nada? Tipo, foi criado... Não segue ninguém, né? Sei lá, às vezes... Não segue nas duas. Deixa eu ver. Que ódio! E não tem foto nada? Nada. Amiga, agora eu quero te ouvir isso. Falar, ei, me responde. Cara, me responde. Tá online. Deve estar pensando em responder. Então deve ser mentira. Será que é uma mulher mesmo falando isso? Ou é um homem? Tipo, eu não sei. Então. A gente pode perguntar também. Espera me responder. Eu pergunto. Tipo assim, você é amiga da pessoa? Ou amigo? Isso é certeza que é alguém querendo fazer sacanagem com a gente? Não, não deu certeza. Eu não imagino nunca o jogo que eu ia me trair. Amiga, nunca. Visualizou. Visualizou? Visualizou agora há pouco. Deixa eu ver. Tá digitando, amiga. Tá digitando. Tá digitando. Meu amigo. Tá digitando. Nossa, eu tô com muita raiva agora. Ai, fala logo. Será que é de Londrina, cara? Não, deve ser. Não sei, né? O João Vitor... Não, o João Vitor só vive aqui. Ele não sai daqui. Não é? Não tem que acontecer de outro lugar. E outra, é uma pessoa que provavelmente conhece a gente também. Entendeu? Querendo fazer isso, mas que conhece a gente. Sim. Aqui, respondeu. Eu conheço ela. O João veio buscar ela no prédio. Estava na frente e vi que era ele. Ele dentro do carro. Hã? No prédio? No meu prédio? Opa, tudo bom? O que eu fiz, gente? Calma. Ele sempre vem à noite. Eu conheço ela. O João veio buscar ela no prédio. Como se... Pera aí. Como se essa mulher fosse do prédio dessa pessoa? Ela viu. Ela falou. O João veio buscar ela no prédio. Estava na frente. Ela viu ele buscando a menina. Vi que era ele dentro do carro. E ele sempre vem à noite. Pergunta quem que é, amiga. Fala assim, quem que é essa menina? Quem é? Quem é essa menina? E onde você viu? Qual... Que prédio? Que prédio é esse? Tenho fotos dele buscando ela e ela no carro dele. Tenho fotos dele buscando ela e ela no carro dele. Ele até mandou flor pra ela esses dias. Não pode ser. Você é amiga da pessoa? Amiga, não pode ser. Amiga, eu já tô tentando traindo, amiga. Amiga, não pode ser. Não, amiga, eu acho que não. Eu acho que alguém entendo o saco. Vamos tentar falar pra encontrar com essa pessoa? Eu vou ligar pro João Vitor. Amiga, eu vou ligar pra ele. Eu quero conversar com ele. Eu quero falar alguma coisa com ele. Mas ainda é melhor você saber primeiro, ter certeza, antes de acusar ele de qualquer coisa que ele possa não ter feito. Amiga, sim, mas é porque eu confio nele. E eu acho que tipo... Sim, então, mas é por isso que eu acho... Eu não acho que ele esteja fazendo isso. É melhor, às vezes, a gente... E se a gente marcar de encontrar com essa pessoa pra ver essas fotos que ela falou que tem? E se a gente ver que é verdade, aí a gente chega no João Vitor com as provas. Tá, mas pergunta pra essa pessoa. Pergunta se é homem, se é mulher. E pergunta... É... Não posso falar o prédio, senão a Ana irá saber quem é. Sou colega, pois ela mora aqui também. Quem mora? A menina. Dane-se, eu quero saber quem, quem que é. Se essa pessoa mandou mensagem pra você, ela sabia onde que ela tava se enfiando, não é? Mas se você me mandou mensagem... Ah, que palhaçada é isso? Como que a pessoa... A pessoa quer falar um negócio e não quer. Então por que que mandou mensagem? Vamos marcar de bela? Pergunta se tem como a gente se encontrar. Tem como a gente se encontrar? Mais uma coisa. Pra você me mostrar as suas fotos. Andei. Amiga, eu vou ligar com o João Vitor. Gente, a Ana já tá ali conversando faz um tempo com o João. A menina me respondeu. Só que ela não volta aqui pra eu falar com ela. A menina simplesmente... Tupou sair pra gente se encontrar. E a Ana não sai dele. Olha... Eu não sei o que fazer. Eu vou chamar ela, eu acho. Amiga, e aí? O que ele falou? E aí que ele falou que não, né, amiga? Ele falou que óbvio que não. Que... Não tem nem cabimento eu perguntar um negócio desse pra ele. Que ele não conhece nenhuma outra menina. Que ele não foi em nenhum outro prédio. Buscou ninguém, nem levar, nem nada. E que é mentira isso. Mas não quero que isso dê rodo pra mim. Posso sim, não acho certo isso. Tá, e agora? Eu vou falar então onde a gente se encontra? É. Onde a gente se encontra? Amiga, se isso for verdade, cara... Eu acho que não é verdade, amiga. Mas a gente precisa encontrar pessoas, já que ela tá falando que tem provas, né? Eu não acredito que o João faria isso. Também não. E ele prometeu pra mim. Falou que nunca faria isso. Que é mentira. Que é mentira. Só que agora eu quero saber. Porque mesmo que não for mentira, é alguém querendo fazer sacanagem com a gente. Entendeu? Então a gente vai descobrir. E eu quero descobrir agora. Porque se essa pessoa estiver fazendo isso da maldade, amiga, que obviamente é isso que ela tá fazendo, vai sofrer as consequências. E é isso. Vou esperar ela responder. Ele ou ela, porque a gente não sabe. Não sabe quem é. Onde ficar mais nada pra você. Eu vou falar um lugar específico. Que aí não vai ter esse copatório. E a gente vai saber o que é essa coisa.